Olá, tudo bem? Estamos agora abrindo o canal do Blog do Barreto, fazendo sempre a partir de hoje, sempre publicando um vídeo com comentários a respeito dos assuntos da nossa sociedade, uma forma de atender aquele público do programa Observador Político, que acompanha nosso trabalho desde o início e que sempre cobrava nossa presença em vídeo. Então, vamos iniciar. Primeiro, comentando a respeito da greve da UERN. O governador Robson Faria enviou uma proposta garantindo os 12% de reajuste para os professores, só que a proposta não é do jeito que os professores imaginavam. O governador, ele sugere uma proposta em que esses 12% seriam por meio de auxílio pedagógico para os professores e auxílio transporte para os técnicos administrativos. Mas boa parte dos servidores da UERN tem uma coisa chamada gratificação de titulação. E essa proposta do governador incide apenas sobre o salário base, enquanto o reajuste normal, que seria incorporado, valeria para efeito de aposentadoria, seria incluso no total dos benefícios dos servidores da UERN. Não é o caso. E essa proposta vai estar sendo analisada pela UERN, que logo mais à tarde deve apresentar uma posição ou até convocar uma assembleia. Ao mesmo tempo que apresenta essa proposta, que é bem parecida com outra que ele já tinha apresentado, Somo trocou a palavra auxílio transporte e auxílio pedagógico, substituíram a palavra abono. Ao mesmo tempo que vem com essa proposta, que já foi rejeitada numa outra ocasião, o governador Robson Faria, ele ameaça judicializar, entrar com um pedido de judicialização da greve da UERN. Na minha opinião, Robson Faria age com um ex-marido, que tenta a reconciliação com um buquer de flores de uma mão e um porrete na outra. Ele quer forçar um acordo intimidando os professores da UERN. O que se ele conseguir o acordo, vai receber de volta professores e técnicos administrativos insatisfeitos. E isso pode resultar em novos protestos contra o governador, que tem evitado andar em Mossoró, temendo as manifestações dos servidores da UERN. Em outra ponta, hoje, faz um ano das eleições de 2014, do primeiro turno daquela pleito. Um ano que Mossoró ficou sabendo que ficaria sem representatividade na Assembleia Legislativa e teria na Câmara dos Deputados apenas o deputado Beto Rosado, que é um iniciante, ainda não tem experiência suficiente para atuar lá na Câmara dos Deputados, embora dos novatos, na minha opinião, seja o parlamentar mais atuante. Mas é um ano em que Mossoró sentiu um peso muito grande e, ao longo de 2015, tem sido percebido isso, quanto Mossoró tem se prejudicado pela sua falta de representatividade. É isso. Amanhã tem mais.